Aqui em São Paulo foi registrado congestionamento nesta manhã, recorte, mais de 200 quilômetros de lentidão. Manifestantes bloquearam rodovias que dão acesso à capital para quem precisa de metrô e ônibus. O dia também foi complicado e está sendo complicado porque transporte público não voltou ao normal na sua totalidade. O balanço geral do que aconteceu nas últimas horas, você assiste agora. Pontos de ônibus lotados, nas ruas, filas intermináveis. Gente esperando sentada nas calçadas. Com o celular nas mãos, passageiros buscavam informações sobre a greve geral, que afetou principalmente o transporte coletivo. Ônibus e metrô pararam de funcionar à meia-noite. Você chegou aqui em que horas? Quatro horas. Tem que chegar em que horas no trabalho? Sete horas. Ou seja, já está muito atrasado? Muito. Nas estações de metrô, mais gente à espera. O aviso da paralisação estava bem no portão de entrada. Eu vim cedo e estava fechada. Aí peguei uma carona comigo e eu voltei para ver se eu conseguia pegar agora, mas está fechado também. Vai fazer o quê? Vou mandar uma foto aqui para o patrão para ele ver que pelo menos eu tentei chegar, mas a estação está fechada e não tem como eu ir. A última esperança é o metrô. Não tem ônibus, aí vem para o metrô. Também não tem metrô e tem que voltar para casa. Perde o dia de serviço? Perde o dia e perde o salário também, porque é descontado, eles não querem saber. Às 6h25 da manhã, a estação do Capão Redondo, que faz a linha Lilás, voltou a funcionar com um movimento intenso. Indo para onde? Largo 13. Vai chegar a que horas? Só Deus sabe. Atrasado para o trabalho hoje? Muito. Quatro horas depois da abertura destes portões aqui, o movimento ainda é intenso aqui na estação do Capão Redondo, a linha Lilás. Essa daqui é uma estação muito estratégica para a região, fica no meio de uma região muito populosa. As pessoas vêm de outras cidades da grande São Paulo e pessoas que não conseguiram sair de casa no horário estão chegando agora, estão indo atrasadas para o trabalho, para a escola. Esses portões aqui foram abertos às 6h25 da manhã, tinha muita gente aqui no local e quando eles foram abertos, os funcionários colocaram aqui no portão o aviso do funcionamento parcial do metrô. Linha 1 azul, Ana Rosa Luz, linha 2 verde, Ana Rosa Clínicas, linha 3 vermelha, Bresser Moca, Marechal Deodoro e a linha 5 Lilás, onde nós estamos, Capão Redondo, Adolfo Pinheiro. Agora, muita gente também está preocupada como vai ser a volta para casa. A previsão é de que os ônibus voltassem a circular a partir das 8h da manhã e assim que o primeiro ônibus se aproxima, às 8h25 da manhã, no Capão Redondo, fila para o embarque. Você está indo para onde? Eu estou indo para a Avenida Santo Amaro. Vai chegar quanto tempo atrasado lá? Nem faço ideia. A greve também deixou o trânsito complicado na capital paulista. Segundo a CET, o congestionamento nesta manhã bateu recorde no ano, com cerca de 200 quilômetros. Em alguns trechos, como esse da Marginal Tietê, os carros praticamente pararam. Os motoristas que circulavam por algumas rodovias do estado não ficaram livres da paralisação. Na rodovia Dutra, manifestantes bloquearam as duas pistas sentido São Paulo e provocaram congestionamento na chegada capital, atingindo também outras vias de quem vinha da região leste. Na Raposo Tavares, mais caos nos dois sentidos. Manifestantes também interromperam o tráfego, provocando muita confusão. Ônibus chegaram a ser atacados. Nas Nações Unidas, outra interdição. Aqui, uma passeata causou transtorno na região sul da cidade. Já na Regis Bittencourt, os manifestantes colocaram fogo para interditar a pista. O que você está esperando da tarde? Chegar em casa. Tentar chegar em casa.